O parquê-restaurante está sob nova direção, isso mesmo, ó, Quentinhas Express. E tem uma chefe tão, mas tão simpática, nós vamos conhecer agora, porque a história dela também é bem interessante. Olha ela aqui, vai abrir, que é pra gente voltar, né? Reza a tradição. Verdade. Tudo bem, Jo? Tudo bem. Seja bem-vinda ao programa da Jo. E você, seja bem-vinda ao parquê-restaurante Quentinhas Express. Essa é a Rafa Broso, a chefe de cozinha aqui da Quentinhas Express, que vai contar um pouquinho, antes de preparar o chefe delivery desta noite aqui no programa da Jo, um pouquinho da sua história, que é super interessante, né? Ela deixou registrada aqui nas paredes também um pouco dessa história. Como é que começou tudo isso na sua vida? Pois é, a gente tinha uma outra formação, né? Gente, eu era cientista social e eu tinha um mover dentro do meu peito, uma chama queimando, essa coisa de empreender. E a nossa família sempre gostou muito de cozinhar, sabe, Jo? Então, a nossa cozinha ali, ela sempre estava cheia. Nós vamos também mostrar, né, que corre na veia dessa moça, né, a cultura italiana. Por quê também? É vero. É vero. Então, a nossa família, o nosso tata, na verdade, chegou na Amazônia, né? E veio desbravar e chegou até o Acre, assim, desbravando mesmo os rios. Então, ele chegou nessa época da borracha e eles levavam navios de borracha mesmo para a Itália. E aí a gente vai conhecer a nossa região que fica na Ligúria, né? Nossa cidade aqui, ó, Las Pésias, é uma cidade... Mapa, né? Tem, tem. Aqui é toda a região da Ligúria, na Itália, que é a região norte da Itália. E aqui, ó, a gente fica bem no mar Mediterrâneo. Então, todos os frutos do mar chegam em Las Pésias, tudo chega muito fresquinho. A gente come muito bem em Las Pésias. Vem cá, deixa eu mostrar um pouquinho mais. Me conta a história desse prédio. Pois é, esse aí é o prédio... Esse prédio foi construído, na verdade, nessa época, né? Do nosso Tata, que levantou esses dois edifícios nessa época da borracha. Essas janelas, elas são madeiras acrianas mesmo. Foram de navio para lá. Foram de navio para lá. É fantástico, fantástico. E como que isso está até hoje, né? Assim, de pé, sabe? Madeira boa, nossas coisas são maravilhosas. Aí tem a vista, o nosso acordar, quando a gente acorda de manhã, a catedral, que é linda, a festa da cidade, sabe? Aquele cantinho que meu pai gosta, do cafezinho. Aquele é seu pai ali, na foto. É, aquele ali é meu pai. Aquele bigodudo ali. Como chama seu pai? Brozo. Brozo. Olá, seu brozo. Então, e aí, assim, aí tem o nosso pôr do sol no porto, sabe? E fora isso, tem as punks, né? Essa aqui, por exemplo, é uma folha de taioba, que a gente usa muito na nossa cozinha aqui. A gente quer trazer, falar dessas punks também, que são as plantas alimentícias não convencionais. A gente agora vai preparar, então, a palha italiana. Isso. Vamos lá, agora. A palha italiana, essa que a gente está preparando hoje, é para quem tem intolerância à lactose, certo? E para quem também não pode comer açúcar, né, Jô? Então, vamos lá. Olha só, a gente tem um leite de moça, zero lactose, um creme de leite, um açaí. Esse é aquele açaí em pó, tá vendo? Tô vendo. Um óleo de coco. Essa gordura, a escolha da gordura é muito importante. A gente, em vez de manteiga, a gente usou um óleo de coco. Mais saudável, né? Mais saudável. Pode escolher uma manteiga ghee também, tá? E esse biscoito de maisena, ele é zero lactose também. A gente vai pegar o leite moça, o creme de leite e aquele açaí. Olha que cor bonita, né? Olha que coisa linda. Olha a textura desse açaí, tá vendo? E também o óleo de coco. Em vez da gente... É igual brigadeiro, Jô. Como se estivesse fazendo brigadeirinha em casa, tá? Vamos brincar de fazer brigadeiro. Vai ficar com a aparência de chocolate. Vai ficar com a aparência de chocolate. Exatamente. Então, aqui, a gente vai dar o ponto. Qual é o ponto? Desgrudou da panela. Você vira assim, ó. Saiu da panela o brigadeiro. É o ponto certo. Nós deixamos aqui preparado, né, Rafa? Já podemos mostrar. Dá pra acreditar, gente? Olha só. Olha a cor. Tá vendo a cor? Maravilhosa. E aí, a gente vai pegar o biscoito, vai colocar ele aqui e vai misturar bem. E aí, a gente vai escolher aquela forma que a gente gosta. Se quiser fazer numa forma maior, vai dobrando a receita, gente. Você escolheu essa daqui? Vamos mostrar? Isso. Essa aqui é uma forminha de pão. Você pode usar de silicone. Eu adoro a de silicone. Tá? Então, eu forrei. O que é importante? Forrar com papel manteiga. Ela tá toda forrada, ó. Tá vendo? Uhum. Toda forradinha. E aí, eu vou fazer uma caminha. Tá bom? Vamos lá. Pra que não entre ar, vai apertando ela direitinho. Vai arrumando ela todinha na forma, tá? E aí, ó. Ela vai ficar exatamente assim. Toda fechada. Porque tem gente que gosta do brigadeiro. Aquele brigadeiro mais macio, com uma textura mais elástica. Certo? Então, você não leva pra geladeira. Você faz de um dia pro outro. E no outro dia você serve. Agora, você tá com pressa, leva pra geladeira por uma horinha, no máximo. E aí, ficou assim, uma hora na geladeira, no máximo. Tá vendo que o papel solta todo? Uhum. E aí, a gente vai virar aqui, ó. Gente, como ficou bonita. A gente vai tirar tudo. Todo o papelzinho. Pronto. Tá vendo? Perfeita. O que eu gosto de fazer? Eu gosto ainda de colocar o açaí por cima. Ela é muito caprichosa, né? Coisa de chefe de cozinha. Coisa de chefe de cozinha, gente. Olha só. Ó aqui, ó. Gente, enfeita. Enfeita, por favor. Olha aí. Finalização de prato. O teu convidado vai falar, nossa. Arrebentou. Ué, querido. Agora nós vamos degustar. Vamos sentar ali naquela mesa? Vamos lá. Muito bem. Então, antes de degustar a palha italiana by Rafa Broso, eu quero que você convide quem tá lá em casa pra conhecer Quentinhas Express, que tá muito, mas muito aconchegante, muito agradável. Tá aberto de quando a quando, qual é o horário. Fala pra gente. Sim, isso é muito importante. Nós estamos aqui dentro do Ministério Público, né? No centro da cidade, na Marechal Deodoro, no centro. Aí você entra no Ministério Público e fala, estou indo para Quentinhas Express. Parque e restaurante? Segunda a sexta-feira, de 11 às 14 horas. Simplesmente maravilhoso. Perfeito, gente. Tem que vir aqui pra degustar a palha italiana criada pela Rafa. Tenho certeza que você não vai se arrepender. A impressão é maravilhosa e o sabor só vindo. Vou deixar pra você descobrir, viu? Porque tá maravilhoso. Parabéns. Obrigada, Jo. Vocês são super bem-vindos à Quentinhas. Nosso restaurante tá aberto a todos que quiserem vir degustar uma boa comida. A criana também, que a gente adora tudo que é do Acre. E comece as sobremesas que a gente faz, cria. A gente adora criar coisas novas. E é isso. Obrigada. Sejam bem-vindos, viu? Sucesso, Rafa. Tim, tim. Tim, tim. Saúde. Vida longa. Obrigada. Obrigada.